Hoje criarei um novo amigo virtual Mariano é seu nome Mariano Augusto Mariano é um rapazinho E adora coxas de frango e hambúrguer E lasanha E rabada com provolone Caralho Mariano aprende a se comportar Diante de nossos telespecta- Um provolonezinho Vá merda, pão Mariano usa essa máscara incrível o tempo todo Porque eu quero que Mariano use Esta máscara incrível o tempo todo Porque esta máscara é realmente demais Olha essa máscara Puta merda Que incrível, pão Meu Deus, que máscara incrível Mariano é incrivelmente rico Ninguém sabe o que ele faz Mas observe o tamanho de sua casa Puta merda Mariano mora sozinho E passa boa parte de seu tempo em casa O que será que Mariano faz? Mariano parece ter uma história supimpa A vida de Mariano No episódio de hoje Conhecendo a vida de Mariano Mariano joga este incrível game De cubinhos coloridos Realmente incrível Diversão interminável E aqui Mariano conversando com alienígenas Peraí, Mariano é assim que você ganha dinheiro? Mariano adora tirar um som Mariano tira um som bom Parabéns Mariano Mariano adora cozinhar Porque Mariano adora comer É por isso que está esta bolota Mariano está fazendo um brigadeiro agora Mariano possui habilidade Que isso Mariano? Mariano adicionou o conhaque no brigadeiro Eu não vou interromper Mariano que é o chef Meu Deus Observa o que Mariano acabou de fazer Mariano além de clonar a tigela de alumínio Mariano transformou o creme de brigadeiro Em suco de maisena Porra Será que Mariano É um alienígena? Porra E aí Mariano Quer explicar pra gente Como você fez isso? Tá de boa? Mais um conhaquezinho De boa Mariano Sabora Vamos lá que eu quero ver o resultado deste brigadeiro gourmet Com leve toque de alcoólatra De conhaque Porra Bingo Tá pronto Puta merda Mariano fez um hambúrguer Um hambúrguer mutante Parece que descobrimos algo inquietante na vida de Mariano Não? Mariano transformou meio quilo de brigadeiro gourmet Ao toque de conhaque Em um hambúrguer mutante Seria Mariano filho de um alienígena produtor de rabanetes? Ou seria Mariano filho de um alienígena criador de cabritos? Ou seria Mariano filho de um alienígena costureiro de calças de sarja? Ou seria Mariano filho de um alienígena bibliotecário de livros de 600 páginas? Ou seria Mariano Mariano adora fazer cocô assistindo filmes de ação ucranianos Especialmente quando o filme é transmitido em seu televisor em formato de pinguim Porra é incrível Fascinante esse seu hábito Mariano Parabéns Outra coisa que Mariano gosta bastante de fazer É de brincar de três porquinhos Porém substituir o lobo mau por um gnomo de jardim Essa é particularmente também uma de minhas gincanas favoritas Pois ao substituir o lobo mau por um gnomo de jardim Podemos construir todas as três casinhas E ninguém irá destruir porra nenhuma Então porra é incrível Mariano parece ter uma deslumbrante e estupenda vida Parece estar serelé E contente a todo momento Uma incrível casa com incríveis apetrechos para diversão Mas Mariano clona tigelas de alumínio Mariano transforma coisas em suco de maisena E algo um pouco mais inexplicável Circula a vida de Mariano Mariano possui uma gigantesca lhama asiática no topo de sua casa Os vizinhos já pediram resposta Mas a vida social de Mariano é um pouco complicada Você quer descobrir o porquê de uma lhama asiática? Você quer saber se Mariano é um alienígena? O que esconde Mariano? Descobriremos nos próximos episódios Deixe seu like, porra Se atingirmos 739,3 likes Mariano voltará E Mirosmar sabe... Cala a boca!